Abertura Entendemos a santinação Прав Foz do!" E não vai no fundo a dor E em tempo a meditação A todos os cristãos livros Serem para a glória de Deus E nos abençoe o que nos abençoe E nos abençoe o que nos abençoe A Deus e a Cristo Senhor Empedas nossa nação Respeito, volta e volta Respeito, volta e volta Respeito, a peneração Glória a Deus Santo é o Senhor Abra mais a boca para alugar esse grande Deus Que ele merece toda a rua e todo o louvor O cidade, canta com alegria Glória a Deus Glória a Deus Uma mão maravilhosa, tá bom? Segunda estrofa, vai A terceira estrofa, no começo, vai Glória a Deus 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 Eita, louca!